Vamos lá, estamos de volta, são 11 horas e 26 minutos, olha só gente, a Justiça Eleitoral retomou o cadastramento biométrico e quem foi lá acompanhar todo esse procedimento em ano eleitoral, lembrando que tem cadastramento biométrico que ainda precisa ser feito tanto aqui na capital quanto no interior do estado, quem foi acompanhar todo esse andamento e como é que vai ser esse procedimento a partir de agora no TRE foi a Marquinhos e Pereira na reportagem, é o que a gente acompanha agora. Tem gente que vai votar pela primeira vez e aproveitou as férias para resolver tudo. É para acelerar logo as coisas, para não ter que enfrentar a fila e essas diversas situações indesejáveis. Outros vieram regularizar a situação do título eleitoral. Eu vim tirar meu título de novo, foi cancelado, não aproveitei quando estavam fazendo a primeira biometria. Todos os serviços estão disponíveis e isso inclui o cadastramento biométrico dos eleitores. O atendimento é agendado pela internet. Para o sistema de agendamento em 2018, nós adotamos uma sistemática de abertura diária de vagas. Então a população pode acessar diariamente o site do TRE, no www.tre-am.jus.br e checar diariamente. A nossa ideia sempre é manter vagas abertas para os próximos cinco dias, de tal forma que as pessoas podem se programar, avisar no trabalho e assim chegar aqui com conforto. O cadastramento biométrico é feito na capital e no interior. A nossa missão institucional vai continuar até que se encerra o cadastro, ou seja, cadastrar o máximo de eleitores de forma biométrica e possibilitar o acesso às urnas no primeiro turno deste ano. Para se cadastrar, basta levar documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência. São 11 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, que tem filho, filho lá de 11 anos, que fica dizendo assim, olha gente, eu sou pai, eu quero ser jogador de futebol, eu sou doido por isso, quero ser Neymar, quero ser o Messi, Cristiano Ronaldo. E aí você faz das tripas ao coração, né, para botar o menino para jogar futebol. E me chega o tal do olheiro. O que é o olheiro? O olheiro é aquele cabra que vai definir o destino da família toda. É ele que vai escolher ou não seu filho. Paulinho é olheiro, né Paulinho? Paulinho, tu já levou peia de algum pai porque tu não escolheu o filho dele? Já bastante, já teve muita... Já levou muita peia? Não, muito assim, os pais acham que o filho tem que ir, mas a gente trabalha com pessoas e é assim mesmo, tem pessoas que vão entender, outras que não vão entender, mas o importante é isso, é ver talentos e levar para a grande descobrir o Brasil. O Paulinho Nascimento, que já esteve aqui no nosso programa como diretor de um time de futebol daqui do nosso estado, está trazendo hoje dois meninos que já estão jogando profissionalmente, né, profissionalmente não, júniores, né? Eles vão para avaliação. Vão para avaliação. É o Leandro, tudo bom Leandro? Tudo bem. Você está indo para avaliação em que time? Vasco da Gama. Vasco da Gama, os meninos em casa estão doidos, né? Fica louco os meninos. E o Thiago Silva está indo para avaliação em que time? Time do Botafogo do Rio de Janeiro. Tu tem quantos anos, Thiago? Eu tenho 16. Joga futebol desde sempre? Jogo desde os 5 anos de idade. E a tua vida é futebol? Minha vida é futebol e estudo sempre, né? Não pense em ser outra coisa da vida? Médico, engenheiro, arquiteto, advogado? Se não der certo, o jeito é ir para... Para as profissões normais, assim, a profissão do dia a dia, né? Mas vocês não podem parar de estudar não, né, Leandro? Não. Como é que funciona a rotina de vocês? Quem está jogando futebol, indo para jogar futebol profissionalmente, aí tão novo, ainda tendo faculdade pela frente, tudo. Como é que funciona? Ah, eu acordo, né, ajudo minha mãe em casa, vou para os treinos, não pode faltar treino aí, pessoal aqui sem jogador de futebol, e é isso. E depois vai para a escola? Vou. E aí você corta o cabelo assim, em que momento? Porque, olha, ele já está ditando moda, né? Porque eu não... Vira de lado aqui, porque o negócio é ditar moda, jogador de futebol gosta de ditar moda. Então tá aí, já está ditando a moda. Paulinho, como é que é, Paulinho? Como é que vai ter uma peneira agora, né? Fala da peneira. Não, sobre a peneira, não é comigo, assim, do ABC que eu vi agora aqui. Ah, foi, é porque eu vi também, não é contigo. É, não é comigo. Mas sempre a gente faz avaliações, eu rodo toda a região norte, mas como Manauara é um privilégio muito grande tentar revelar atletas aqui, inclusive já tem atletas até no exterior, revelado pela gente, pelo nosso trabalho. Quais são os atletas que estão no exterior? É, tem o Arlen Clayton, que é amazonense, joga no Portugal, né? No Portugal, e tem outros que estão na Croácia, que é o Derlan, e também tem outros em clubes grandes, como Corinthians, Palmeiras e Brasil afora aí. E quem está em casa sabe que o filho é talentoso, quiser que você dê uma olhada para saber se ele joga mesmo, faz o quê? Ó, só entrar em contato pelo WhatsApp, que eu estou sempre disponível. O DDD é 17 ou 997662546, ou pelo e-mail é paulinho nadinascimento? É, pelo Instagram é melhor, é que eu vejo muitos vídeos por lá, mando, é paulinho underline nascimento no Instagram. No Instagram eles mandam vídeos para ti? Mando vídeos, eles te marcam lá, né? Me marcam. Paulinho underline Instagram. Não, paulinho underline nascimento. Underline nascimento, lá no Instagram, paulinho underline Instagram, presta atenção. Paulinho underline nascimento no Instagram, segue o paulinho no Instagram, e se você tem vídeos do seu filho, você marca o paulinho lá no vídeo que você vai ver. Exatamente. Tá ótimo, obrigada viu, Paulinho? Tá, muito obrigado a você. Leandro, tá, como é que tá a vida de jogador de futebol, quase lá? Tô bem. Tá bom? Qual é a expectativa? Tô um pouco ansioso pra fazer essa aprendida. Tá ansioso? Não fica ansioso não, fica nervoso não. Tiago, tá nervoso também? Tô, tô muito, muito bastante, bastante. Mas olha, gente, Deus é que você escolhe pra gente, Deus é que sabe o que é melhor pra gente, viu? Né, Paulinho? Com certeza. A gente faz a nossa parte, trabalha duro, tem disciplina, faz o melhor que pode na hora, mas no final das contas, Deus é que sabe o que é melhor, né, Paulinho? Com certeza. E muito obrigado pela oportunidade, e você que quer mostrar o seu trabalho, só entre a gente tem contato pelo Instagram, Paulinho Anderlaia Nascimento, ou pelo WhatsApp 017 DDD 997662546. Obrigado. Tá aí o contato do Instagram e o contato também do WhatsApp, Cristiano Loureiro, estou esperando você no intervalo pra vir cortar meu cabelo, porque pensa que a pessoa atrapalhou a vida do Paulinho ali. Olha, a gente também tem um recadinho pra você, muito obrigada Paulinho, muito obrigada Tiago, muito obrigada Leandro, tá? Olha, a gente tem um recadinho pra você e pros futuros craques de futebol amazonense. Se seu filho nasceu entre o ano, os anos de 2008 e 2010, você pode levar o seu filho pra peneira do ABC. A peneira acontece no dia 15 e 16 de janeiro, no ginásio Valdir Garcia, que fica localizado na rua Pico das Águas, São Geraldo. Telefone pra contato 994-84-7940, 994-84-7940, 991-98-4829, você tá acompanhando aí essas informações e tá vendo aí o endereço direitinho na sua tela, fica ligado pelo WhatsApp pra você poder ficar por dentro e passar mensagem, avisar lá como é que vai ser e obter outras informações. Ok, você que tá aí do outro lado, então tá dado a dica aí dos olheiros do futebol. Meu marido é jogador de futebol, era jogador de futebol, era goleiro. Aí o pessoal não quis chamar porque ficou com medo da chacina no jogo, né? Credo, gente, coisa sem graça. 11 horas e 33 minutos, toda vez ele se inventa esse jogo de futebol, meu marido chega em casa todo moído, quebra o meu marido todo, joga ele lá na bola, joga um bola, joga um chuteira nele, joga um monte de coisa. 11 horas e 33, vamos por um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai trazer a ronda policial do programa. A polícia conseguiu frustrar um assalto a um micro-ônibus e apreendeu três adolescentes. Eles foram detidos na noite dessa segunda-feira. É daqui a pouquinho, não sai daí não. É daqui a pouquinho, não sai daí não.